Está liberada para saque a partir de hoje a segunda parcela do auxílio emergencial dos beneficiários nascidos em abril. O dinheiro já havia sido depositado nas contas digitais da Caixa dia 20 de maio. Quem não quiser sacar pode movimentar a conta sem custos, fazer transferências e pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem. A terceira parcela do benefício começa a ser paga em 17 de junho para quem recebe o Bolsa Família e no dia 20 para os demais.